Vocês colocaram o ex-presidiário, cara, no poder, irmão. Eu já falei pra vocês, André, como que a gente resolve isso? André, como que a gente resolve essa parada dos petistas no Brasil? Galera, é muito simples. É muito simples. Parem de ter contato com esquerdistas. Parem de ter contato com esquerdistas. Tem amigo esquerdista? Eu não tenho. Você tem algum amigo esquerdista? Eu não tenho. Eu não tenho. Eu cortei relações, tá? Eu cortei relações com parentes meus. Eu não quero perder o meu tempo conversando mais com nenhum tipo de esquerdista. E ponto final. Eu não quero nenhum tipo de patrocínio de esquerdista. Eu não quero que esquerdistas comprem na minha empresa. Eu não quero que esquerdistas me virem membro do canal. Eu não quero nada. Eu não quero conversar com essa galera, tá ligado? Por quê? Porque como que eu vou conversar com uma pessoa que tem uma incapacidade cognitiva tão grande de botar um ex-presidiário como o presidente do Brasil? Tá ligado? Como que eu vou conversar com ele explicando sobre o INSS, sobre o SUS, sobre tudo esses negócios? Como que eu vou conversar com um esquerdista pegando 2.796.000.000.000 e dividindo esse valor que já foi roubado da classe produtiva da sociedade e entregue para a classe improdutiva? Como que eu vou explicar para esse cara que se nós pegar 2.797.000.000.000 e dividir por 203.000.000.000 de habitantes que tem no Brasil hoje, daria... Daria... É 13.000, né? 13.500 ou 15.300? 13.000, né? 13.500 por pessoa dentro do Brasil. Por que que o petista... Por que que os petistas não fazem a tal da redistribuição de renda que eles tanto pregam, né? Como que eu vou explicar isso para um esquerdista? Não tem como, galera. Então, tipo assim... Eu cortei relações, tá? Eu cortei relações com parentes meus, tá? A festa de Natal... A festa de Natal da minha família é sempre na casa dos meus pais, tá? E vai ter esquerdista lá, então eu não vou. Tá ligado? Já conversei com a minha mãe e falei... Mãe, eu não vou. Vai ter esquerdista, eu não vou. Eu não quero ser visto com esquerdista. Eu não quero ser... Não quero nada com esquerdista. Eu não quero falar, eu não quero ter que ver, eu não quero ter que conviver. Tá ligado? E foda-se, tá? E ponto final. Comigo vai ser assim, é 8 ou 80. Ah, André, então, pô, você não vai vir? Não, mãe, eu vou no Natal. Eu vou no Natal de manhã na tua casa, eu vou te levar até um presente para ti, eu vou te dar um beijo, eu vou te dar um abraço, eu vou dizer que eu te amo. E depois eu vou vir para a minha casa e passar o Natal com a minha família. Vou aqui, vou passar um chester aqui no nosso forno em casa, eu, minha esposa e minhas duas filhas. Entendeu? Então, tipo assim, esses dias eu estava conversando com um reviewer. Um reviewer aí bem grande. E ele falou assim, porra, André, tu não falou mais com o cara tal? E eu falei, porra, não tem mais como falar com o cara tal. O cara é um militante esquerdista, cara. Como é que eu vou falar com o cara, irmão? O cara, tu tá ali conversando com ele, tu tá ali literalmente, eu tô ali literalmente conversando com o cara assim, Poxa, cara, tu viu o desempenho dessa placa de vídeo, cara? Poxa, muito legal, né? O desempenho dela, assim, com o Core 5 ficou perfeito ali e tal. Dá para fazer um combo bem legal colocando ali um Intel de 12ª geração, pá, 16 de guia de memória, sem acessado. E o cara me responde como? Tá, mas e o Bolsonaro? E as joias do Bolsonaro, André? Você tem que ver, André, que essa placa de vídeo, ela não é melhor porque o Bolsonaro, ele fez o negócio das joias, André. E aí ele matou 700 mil pessoas, André. Porque ele não comprou a vacina do Covid, André. Eu falei, irmão, calma aí, irmão, calma aí, irmão. Calma, calma sambica aí, Jaqueline. Calma sambica. Estou falando que essa placa aqui, ela é uma placa que comprou muito bem. Não, André, mas o que o Bolsonaro... Eu falei, cara, como é que eu vou conviver com uma pessoa dessas, irmão? Como é que eu vou conviver com uma pessoa dessas? E o cara tá lá assim, Ô, André, 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 tu não me passa o contato da El Gato? Ô, André, André, eu queria muito uma placa de captura também, não me passa o contato da El Gato pra mim? Eu falei, pô, meu irmão, pede pro Lula, filho da puta. Pede pro Lula. Pô, aí vai ver o filho da puta é um funcionário público. Pô, o filho da puta é um funcionário público. Tu acha que eu não entrei no portal da transparência? Eu entrei no portal da transparência e coloquei o nome do cara lá. O cara trabalha 3 dias por semana e ganha 18 mil por mês, irmão. O cara trabalha 3 dias por semana. E deve ser meio período ainda. Ganha 18 mil por mês, cara. Pô, aí é fácil, aí é fácil, né, cara, usar o pau do Lula como sendo o corrimão da vida, né, irmão? Aí é fácil, né, cara? Porra, aí é fácil, né, fazer um canal de benchmark quando tu ganha 18 pau do governo pra não fazer porra nenhuma. Tu imagina como é que deve ser tu escutar... Esse cara, ele é... Ele é professor. Tu imagina como é que deve ser tu escutar uma aula de um esquerdista desse? Tu imagina como é que deve ser tu escutar uma aula de um esquerdista desse, cara, que tem uma doença mental pelo Lula, cara? E tá sendo pago com o nosso dinheiro, caralho. Mas quem tá certo e quem tá errado? Esse cara ganha processador da Intel. Eu não ganho. Eu tenho que comprar os meus processadores da Intel. Eu tenho que comprar. Eu quero comprar... Pô, eu quero comprar um processador novo da Intel, hein? Eu vou comprar um processador novo da Intel. Eu tenho que comprar o meu processador da Intel. Eu tenho que comprar. Ele não. Ele ganha. Eu quis montar uma bancada pra testar o processador da AMD aqui. Tive que gastar. Gastei 11 mil reais no meu bolso. Gastei 11 mil reais no meu bolso. Do dinheiro que eu não ganhei do Bolsonaro e nem do Lula. Do dinheiro que eu trabalhei pra caralho pra ganhar. Entendeu? Pra fazer o quê? Pra fazer teste. Quem tá errado? Deve ser eu que tô errado, cara. Mas a questão é a seguinte. Eu não quero ter contato. Eu não quero ter amizade. Eu não quero ser visto. Eu não quero ser parceiro. Eu não quero ter nenhum tipo de relação com nenhum esquerdista. Não importa se for pai. Não importa se for mãe. Não importa se for nada. Foda-se. Eu não quero ter nenhum tipo de contato com esse tipo de gente. E ponto final. E acabou. Essa é a minha opção. E você vai poder ter a sua opção de ser ou não ser amigo e tudo mais. Eu liguei o foda-se. Eu não participo mais de nada disso. Entendeu? E é isso que eu acho que alguns de vocês podem fazer. É isso que eu acho que alguns de vocês podem fazer também.